Dá carona. Quero não. Agora fica GG. Praia dos Carneiros. Sair de Recife com a look receptivo com o destino a Tamandaré. Município que está localizado nesse destino incrível. Indico pra vocês com toda a minha força que Carneiros é o melhor destino que já fui até agora. Dá pra se divertir, relaxar, dá pra ser radical e opções de lazer não faltam. Ainda mais se você estiver no Bora Bora Beach Club. Que te faz sentir uma amostra grátis da ilha de Tahiti. Fiz passeio de catamarão para passar aquela gila no corpo pra render boas fotos. E no mesmo catamarão visitei a Igreja de São Benedito. Ponto mais famoso da praia. E é parada obrigatória para belas fotos. Eu poderia passar horas falando desse lugar. Mas a dica de hoje é. Vá com a look receptivo que você gastará bem menos do que imagina. Segue eles no Instagram e depois me diz o que você achou. Toda hora que o cara chega, ele tá indo lá como se fosse tirar o cara de cima do treco. Agora é Vinícius. Não, não é agora. Gostou? É bom. Posso entrevistar? Pode. E tu, gostou? A minha vontade. Agora eu tô querendo matar a minha vontade. Não é novamente. É, agora sou eu. Não se arrepende não. Só tomar cuidado e o que mais. Ah, então vamos embora. Olha as fotos. Cadê? Ah, bacana. Quanto? Fica 60 reais. Ah, eu vou querer. Olha, vê se tu consegue fazer foto em pé também. Não, assim tá bom. Do jeito que tu sabe fazer pra ficar bonito. Tô me montando aqui pra vocês. Vinícius vai pilotando e eu vou ali no Se Deus quiser. Eu vou voltar pra vocês. Eu espero que esse vídeo seja editado. Mas eu vou me embora aqui. Eita, ele agora vai andar de jet. Quero só ver. Ainda veio dizer que quando for ao vez dele de pilotar vai me dar carona. Quero não. Agora fica GZ. GZ? É. Eita, agora eu entendi a referência. Agora, agora. Vai, motoqueiro fantasma. Bala aí. Eita, maravilha. Isso aqui é passeio. Vai parar na hora. E aí, tá exalmando? Ai, meu Deus. Que bom te dar. Eu nunca vi. Ó, volta por ali pra sair bem nas botas. Eu vou contornado. Eita, eu nunca fui pobre. Eu me mudei, tô dormindo no colchão inflável. Eu tô aqui, ó, na Praia dos Carneiros, andando de jet ski, com muita gente boa e aqui festejando. Vamos simbora. Uhul. Vamos fazer fotos radicais, Vinícius. Agora sou eu. Ah. E pra que é isso? Essa... De lado, né? E aí, como é que eu piloto aí? A gente circula com a cheira ali. Essa aqui é casa que vem aqui aí. Aí ele para. Desliga. Perfeito. Tá ligado no verde. Tá ligado no verde. Desliga no vermelho. Acelera no verde. Liga, desliga, acelera. Ah, é só isso? Vai pra lá e volta pra cá. Tá bom. Aí eu fico segurando no botão verde? Não, você só liga no verde. Só liga. Ah, menino. Então tá muito tranquilo. Esse celular é a prova d'água. É a prova d'água doce. Ai. Ele disse que passasse pertinho por aqui, assim, ó. Pra tirar a foto. Simbora, Vinícius! Ai! Olha pra foto. Ai! Ihuuu! Vai, volta pra cá, agora. Não, tão forte não. Uma volta fechada. Ah, pra fazer água, né? Não, a volta fechada não. A volta aberta, de fechada. Não vira muito, não. Ele vai virar. Tá com medo, né? Ele vai virar, ó. Tá vendo? Vai reto, ele tá dizendo. Vai reto e não faz coisa... Uhuuu! Uhuuu! Pra lá, pra lá. Reto, retro, retro, pra lá. Tá gravando? Uhuuu! Tá a posição. Aqui é milhão. Ah, eu tô amando isso! De frente pra essa onda, de frente. Pega ela de frente. Agora volta... Ah, que bacana! Devagar, devagar, devagar. Volta, volta devagar. Ah, véi Maria, tão bom. Se você pegasse ela de lado, a gente emborcava. Ah. Uhuuu! Olha pra cá! Ah! Meu Deus, eu tô amando! Vou dar uma volta pra lá, pra vocês passarem de lado. Ai! O que é isso? Cuidado, calma menino, deixa de ser medroso, se eu virar assim muito menino, calma, tu não vai morrer não, sim, mas tu ir embalcando, e a nada menino, e a nada, pera ai, e ai, vamos, estamos aqui com o piloto experiente, Daniel Queiroz, meu Deus, meu Deus, calma Vinicius, eu estou sentindo medo de Vinicius daqui, eita, caceta, olha o catamarã, passa na presa dele, vai passar? Alguns momentos depois, ai, meu Deus, vai embora não! Gente, o catamarã foi embora sem a gente, meu Deus, Pauliana, foram embora sem mim, mas ai, a gente aproveitou aqui, a gente vai no próximo catamarã aqui do lado, e pelo amor de Deus, pegou, pelo amor de Deus, da carona eu, ai, elas me salvaram aqui, ai! Não dá pra ver? Tá! Tá vendo direitinho você aqui? Tô no escuro, mas olha que lindo, eu sou demais, eu sou um astro, ah, ficou lindo aquela! Olha! Ótimo! Tô amando as fotos, a gente tá aqui assistindo as fotos? As minhas ficaram muito longe, não sei, meu Deus! Ah, acho que aqui ficou legal também! É porque eu foquei, eu foquei mais na fotografia, né? Agora, agora, é isso! Ah, ficou boa, ficou boa! Ó, aqui é esse gato atrás de tu ali, hein? É, eu só vi o da frente, não percebi! Gente, eu queria dizer pra vocês que eu tô vivendo muito mais nesses dias que eu vivi esse tempo todo da minha vida, posso dizer pra vocês que é muito divertido, se vocês puderem vir aqui pro Nordeste acompanhar esse passeio, fazer esse passeio, seja João Pessoa, seja aqui na Praia dos Carneiros, seja em Alagoas, seja onde for, pesquisem, entrem em contato aí com a Luque Receptivo e vocês podem vir pra viver essa experiência que eu tô achando maravilhoso, Vinícius veio aí, diz aí Vinícius, tá achando? É isso que ele tem a dizer, ele tá vivendo intensamente o dia, uma pessoa que não tá ligada na internet, mas tá aqui vivendo, mas tem que viver, vem-se embora viver, traz a família, que aqui é sensacional! É sensacional sim, já estou em casa, já estou empolgado para ir de novo e novamente, e agora a real é que o dragão que eu estava fazendo pra vocês, vocês interrompendo, está sendo produzido, tá uma bagunça aqui, vai ter vídeo pra vocês mostrando mais ou menos, eu fazendo esse dragão de papelão, e eu queria dizer pra vocês que esse vídeo que vocês viram aí, esse passeio de jet ski, não é feito pela Luque Receptivo, ele é feito dentro lá da praia, a Luque Receptivo ela faz esse transfer, pega a gente aqui no hotel e leva a gente até a praia com guia, lá a gente encontra ponto de encontro, que é no hotel, que é no lugar que a gente vai almoçar, e a gente faz os passeios que a gente escolhe lá dentro do hotel, e quando tem o catamarã do hotel que leva a gente em lugares, nesses lugares também tem outros passeios que eles oferecem a parte também. Então fica a seu critério fazer ou não esses passeios, então eu quis fazer o jet ski, porque é uma experiência nova e eu quero aproveitar todas as experiências possíveis. Então vale muito a pena vocês aí, entrarem lá no site tanto da Luque, no site da Luque quanto no Instagram da Luque, e vê lá, é muito barato, posso dizer pra vocês assim, por exemplo, vocês viajaram aqui pra Pernambuco, chegando aqui no hotel, no lugar que vocês vão ficar, eles buscam você no hotel, se tiver assim de piedade, boa viagem por aqui, e custa, atualmente, 180 reais, se eu não estou enganado, aí você vai, paga 180, o transfer pega você lá no hotel, leva você a praia, vai dando umas pequenas aulas pra você dentro do transfer, chegando lá, indicam lugar pro almoço, indicam ponto de encontro, indicam tudo pra vocês, você fica livre por lá, você faz os passeios e traz de volta você pro hotel, ou seja, é um preço muito acessível, que vale muito a pena. Eu não ia antes, porque sem carro não dá pra ir pra esses lugares. Quando você pensa assim, ah, vou de táxi, vou de Uber, sempre tem aquela bosta de que o celular vai descarregar, ou que você vai ficar sem internet, e você vai ficar sozinho nos lugares, sem ninguém ir lá buscar, ou que o preço vai ficar exorbitante, sempre é um medo. Então eu sempre evitei ir pra esses lugares. Como agora eu conheço a Look, que o preço é bem acessível, eles fazem tudo bem direitinho, é com eles mesmo que eu vou agora, hoje e sempre. Esse foi só o passeio que eu fiz do jet ski, amanhã tem mais. Eu fiz uma postagem lá no Instagram com a foto no jet ski, perceba que eu estou sozinho, mas na realidade, a foto original é essa aqui que tá do meu lado. Eu e Vinicius estavam nessa foto, eu disse, não, esse é meu momento, esse é meu close, vai pro Instagram só a minha foto sozinho. Então você que acabou de ver esse vídeo, vai lá no Instagram e comenta. Vim pelo YouTube e nessa foto Vinicius também está. Pra valorizar o Vinicius que não tá na foto, ele mesmo comentou lá, nessa foto eu tô invisível. Então pessoal, até amanhã, o vídeo hoje foi curto. Até amanhã, até o próximo vídeo e até amanhã e até o próximo vídeo.